Ó galera, aqui é uma Wave 110 de Ashnerai, certo? Ela não tá gerando, certo? Ela não tá gerando. O primeiro procedimento é fazer, é pegar os parâmetros, né? Aqui eu já peguei os parâmetros da bobina de pulso, pra poder ficar já armazenado nos meus arquivos e peguei as resistências do estator. Ele é um estator trifásico, certo? Ok, aqui é a conexão do rectificador, é trifásico, são três fios amarelo. Em uma fase deu 1,1 ohms, em outra fase deu 1,1 ohms e na terceira fase deu 0,7 ohms. Então, aqui já tem um parâmetro meio duvidoso. Está correto, por causa que é de 0,2 a 1,2 ohms, está correto pela leitura, mas vamos agora fazer a leitura de voltagem do estator, beleza? Vamos lá funcionar a moto. Pronto galera, já funcionei. Aí agora eu vou fazer um testezinho aqui, ó. Vou desligar aqui o rectificador, pra ver se ela vai desligar. Pronto, desliguei o rectificador e a moto desligou. Ao eu desconectar aqui, ela deveria ficar funcionando, por causa que a bateria tem carga, certo? Mas como ela tem carga e a moto desligou, então tem algum defeito em relação ao fio positivo de alimentação do sistema elétrico da moto. Vamos lá para o teste. Ó galera, estava desligado o fio positivo, esse fio vermelho que sai do rectificador, para a bateria. Estava desligado. Já coloquei um jumperzinho lá e agora vamos fazer o teste aqui do estator. Vamos lá. Ó pessoal, já coloquei aqui na primeira fase do estator. Essa fiação vem lá do estator e está dando 17 volts e não aumenta aí, certo? Agora eu vou mudar aqui os terminais. As pontas de prova para a outra fase. Vamos lá. Ó, já mudei aqui a ponta de prova, certo? Coloquei na outra fase do estator. E a voltagem. 7 volts. Certo, então justamente essa fase aqui, provavelmente é essa aqui ó, de 0,7 ohmos. Beleza? Então aqui eu já sei que o estator está comprometido. A lenda aqui tinha que ficar em torno de 15 a 20 volts. Então eu sei que agora o estator está perfeituoso. Agora vamos medir a última fase. Ó, agora já mudei aqui a última fase, certo? E observe a voltagem. 17 volts, certo? Igualzinho a primeira fase. Então realmente eu sei que o estator está perfeituoso. Por causa que tem uma das fases dando 7 volts, certo? Se eu acelerar aqui ela vai chegar. Aí eu tiro 100 volts aqui. Mas na onde está 7 volts não vai chegar. Vamos lá para o teste. Ó galera, aqui é a fase que está dando 7 volts. Então eu vou acelerar. E aqui tem que chegar aos 100 volts. Então vamos lá. Então percebem que chegou nem a 50 volts. Então agora vamos colocar em uma fase que esteja ok. Vamos lá. Pronto, agora é uma fase que está ok. Vamos acelerar. Ó, só quase na lenta, ó. Quando chega quase 40 volts. Não percebem que nem muita rotação. Já chegou a 55 volts. Ok, então realmente o estator está com defeito. Não é por causa que essa fase chegou a 100 volts. É, que ela está boa. Todas as 3 fases tem que estar com 100 volts. Todas. No motivo, no positivo da bateria. Esse fiozinho aqui eu jampiei por causa que estava desligado da bateria. Esse fio aqui que vem do retificador. E observe a voltagem. Agora eu vou acelerar. Pouco altera a voltagem, certo? Está tudo ligado, ó. O estator está ligado. O retificador está ligado. E não sobe a voltagem. Então realmente o estator está com defeito. Vamos recuperar o estator e voltar a fazer os testes. O estator está ligado.